Porque nós entendemos que quem pode ajudar é aquele que está naquela situação. Se nós incluirmos na governação, na política os artistas, serão eles próprios que vão traçar estratégias para ajudar os seus colegas. Isso falta. Vai lá na Assembleia da República, vai lá, está o melhor artista, que está lá com um papel de defender os seus colegas. Está lá só para ganhar um pau, que basta comer o seu pau, não se importa com ninguém. Então nós vamos levar os nossos artistas, vamos incluir na governação. Já que o movimento da nova democracia não é algo que recebe ordens superiores de alguém que diga faça isso. Qualquer ordem estiver, pode fazer a nova democracia. Exato. Desculpa-lhe cortar, porque é uma questão mesmo de... Estou com medo de perder as minhas questões. O partido está há quantos anos? Quatro anos. O que já fez para os artistas, nesses quatro anos? Malden, Max. Eu entendo que você aumenta a cultura, não entende a política. Exatamente. Porque o que o partido já fez para julgar os artistas. Vou te responder. Um partido é diferente do governo. Ok. Neste momento, a nova democracia existe porque as condições são criadas por próprios membros. Ok. Nós não recebemos financiamento de nenhum lado. Ainda bem que sabem que somos oposição. Estamos a concorrer com o governo. Para eles, somos adversários. Jamais facilitarão a nossa vida. Então, até a tendência é de nos... É criar... A gente não vá para longe. Porque sabem que nós vamos libertar a população e eles vão perder credibilidade. Então, porque nós, quando eu me pergunto o que é que fizeram, nós ainda nem estamos no poder. Estamos no... Não. Assim que quer dizer que para vocês ajudarem os artistas, é preciso que estejam no poder. Para você ajudar... Dermax, para você ajudar um artista, você tem poder. Sabe qual é o poder? Tem um estúdio. Ok. Né? O que te faz você ajudar em boa fé. Chamar eles sem nenhum interesse financeiro. Dizeram, lá, temos isso aqui. Podemos compartilhar. Neste momento, a nova democracia. Só é uma instituição que está se preparando, que está a tentar buscar a consciência dos moçambicanos para se juntar à causa. Só com o povo, o partido tem que ter poder. Você nunca vai ter o poder. Vamos lá, vamos lá. Eu vou cabular um pouco aqui. O que é que a nova democracia, por exemplo, pretende? Como? Se estivermos no poder? Sim. O que é que a nova democracia, por exemplo, como é que irá promover? Como é que irá promover a cultura? Como é que irá inserir o artista nas suas atividades? Neste momento, estamos atrás dos artistas. Para se juntarem à causa. Porque até agora é uma luta não vencida. Precisamos lutar juntos. O artista tem um poder que um político não tem. O artista não tem fronteira. A música que é feita por um não é escutada só pela nova democracia. Não agrada só a Frelimo. Não agrada só a Renato. É por isso que nós colocamos os artistas como aqueles elementos que devem ser valorizados. Independentemente da sua localização política. Eles são cidadãos que nos alegrem. E a partir da cultura, nós somos reconhecidos. Quando o Messias Baricoa vai para, por exemplo, Portugal fazer um show invejado, quem sai a ganhar é o povo moçambicano. Não é da nova democracia, nem da Frelimo, nem da Frelimo. Quando o Lilian agora é procurado em todo lado. Quem ganha é de Nampul, ele é moçambicano. Quem sai a ganhar é o povo moçambicano. É dinheiro. E entra para Moçambique. E circula e chega aos outros. As pessoas pensam que o beneficiário é alguém levar dinheiro e distribuir a população. Nenhum partido faz isso. Nenhum governo deve fazer isso. Distribuir só. É preciso criar oportunidades de emprego para os jovens. É preciso trazer material necessário para promover a cultura. De modo que os artistas que têm talento não tenham dificuldades em gravar uma música. Isso não é uma questão que é difícil. É uma questão de não haver vontade política. E a nova democracia, se estiver no poder, o que vai fazer é, nós vamos criar um estúdio. Vamos criar instrumentos que os artistas precisam para desenvolver suas atividades e promover a sua música. E quem sai a ganhar é a cultura, é Moçambique, é Nampula. Eu ainda vou recorrer a mesma questão. Ei, ok, tudo bem. Por que que os partidos políticos, as coligações, associações, confins políticos? Por que que antes não mostram? Por exemplo, quem compra aqui, para falar na língua local. Não, quem compra bebida, por exemplo, Anamiwa, em uma rua, Anamiwa. Prova para ver se está no ponto. Depois, você decide se paga ou não. Por que que os partidos só aparecem no momento da campanha com as promessas que tem a oferecer? Por que que não oferece o pouco, primeiro? Para provar aos artistas que, realmente, se um dia eu for isto, tenho capacidade. Estás a tentar dizer que os partidos, antes de aceder ao poder, deveriam arranjar dinheiro ou menos, ajudar os artistas. Exatamente. A questão é essa. Então, por que que só os políticos aparecem na campanha? Por isso que, em algum momento, os artistas ficam com aquela impressão de que não. Se quer me enganar, como outro me enganou. A minha questão é essa. Essa questão está associada àquela primeira. Que, ok, a nova democracia já existe há quatro anos. O que já fez para um artista, pelo menos um artista, e dizer que não há condições já criadas. Eu não sei se é um discurso alinhado. É alinhado. Vou fundamentar o porquê. Eu tentei te explicar que, neste momento, a nova democracia é apenas um movimento, um partido. Exato. E para sobreviver, sobreviver na base de fundos. Fundo. Ok. E para o meu trabalho, do outro lado, do outro lado, quando eu tiro um semi-crash, do outro lado, vamos comprar uma bandeira para fazermos conhecer a sociedade que nós já existimos e lutamos por isto e por aquela causa. Ok. Então, nós temos dinheiro agora. Nós estamos ajudando. Vamos ajudar os artistas na situação que nos encontramos. A única ajuda que nós queremos fazer é que eles se juntem ao movimento, lutemos juntos, para alcançar aqueles direitos que eles são negados, assim que estão a ser governados por outros. Quando nós estivermos com eles, não há acontecimentos para acontecer com eles, que só são usados e depois descartados. Nós não faremos isso. Na sua abordagem introdutória, disse que os artistas estão, na situação em que estão, por conta da política. Certo. Certo. O que eu quero dizer? O que eu estou a tentar explicar, esclarecer é, a vida que o cidadão moçanicano leva, seja ele artista, seja ele um cidadão comum, um polícia, um professor, está diretamente ligado à política. Política. Política é o quê? É a governação do dia. As decisões que o governo do dia toma, influenciam diretamente nas nossas atividades, no nosso bolso. Se até hoje, por exemplo, passa uma semana, um mês e meio sem salário. Irmão, acredita lá que ele fica prejudicado, não é só um funcionário público. Porque o dinheiro do funcionário público chega até o sapeteiro, chega até o artista, chega até a qualquer sociedade. Então, precisamos de políticos honestos, políticos sérios, que vão fazer trabalho para o povo, não vão fazer trabalho para si. Aqui basta desbloquearmos isso. Não há nenhum atratista estará a reclamar de condições, estará a reclamar de falta de disto, de uma guitarra. Porque o Estado é que tem que criar esse prisma, tem que criar esta plataforma para facilitar o cidadão. Não vai oferecer. É uma espécie de investimento. Se eu crio, por exemplo, um estúdio municipal aqui na cidade de Dinambula, e vai facilitar os artistas com talento a produzir seus trabalhos, vão vender esses trabalhos e vão sobreviver. Se você não faz o governo, não desenhe essas políticas. O artista sai prejudicado. Se você promover um espetáculo aqui, na situação que nos encontramos, quantos vão assistir um espetáculo que se paga mil em de caixa? Vai sair aonde esse dinheiro. O cidadão lá, o professor, não tem. Aquele da classe média que espera salário, não tem. Então, eu estou a dizer que a política interfere em tudo. Não só a política interfere em tudo. É por isso que é muito importante escolhermos pelos nossos políticos. Porque estamos a escolher a nossa vida. Quem vai decidir por nós? Quem vai nos dar alimentação? Quem vai trazer combustível? Agora está a 100 e tal, 90 e tal. Irmão, para ser um artista, ir atuar em outros países, precisa de menos. E se ele vai apanhar, por exemplo, um transporte que está sem o litro, vai, por exemplo, a Maputo. Quanto dinheiro vai gastar para chegar lá? E qual o rendimento do promotor de evento vai ter? Porque ninguém investe sem retorno. Então, eu estou a tentar alertar os artistas. A não estar alheio a essa luta. Não é só luta da nova democracia. A nova democracia apenas chega a cara. É um movimento da população que está insatisfeito com a situação em que nos encontramos. Então, todo aquele cidadão do bem, seja ele artista. Por que quem é que é artista? Essa é a causa de artistas. O artista tem muita influência na sociedade. Agora, tem muita influência na sociedade. Os artistas reclamam da falta de valorização no sentido geral. Que eu já conversei com todo tipo de artista. Por exemplo, uns já fizeram parte de um partido, correrem, sentirem-se enganados. Irem no outro partido, correrem, sentirem-se enganados. Os mesmos resumirem que não. Todos os políticos... São mafiosos. São mafiosos. Exatamente. Então, e a outra questão que me ocorreu... Por que é que nos últimos dias há muitos partidos? Por que é que esses partidos que estão a desperdício... Por exemplo, elas estão a dizer... Isso é desperdício de valor. Por que é que se estamos a lutar para uma única causa? Devemos, ao invés de nos unir para combater... Aquele que nos faz mal. Nos faz mal. Nos combatemos entre nós. A questão de surgimento de muitos partidos. Por que é que há necessidade de fazer parte de outros partidos? Maradona Max, é assim. Nós estamos num estado de direito democrático. Ok? Há vários partidos, isso não pode ser um problema. Isso revela que a liberdade de expressão é respeitada. De reunião é respeitada. De criação de partido é respeitada. O que é importante para mim é que esses partidos... sejam partidos sérios. Sejam pessoas que lutem para a causa da população. Eu me perguntaria por que criaram a nova democracia. Se já tem outros partidos. Por que não se juntaram a eles? Irmão, eu lamento te dizer. Muitos cantam democracia. Muitos cantam apoiar o povo. Como você mesmo disse. Mas, no final das contas, não tem nada disso. Estão lá para mudar para seus interesses partidários ou pessoais. É isso que nos fez criar um movimento diferente dos outros. A nova democracia, de hipótese alguma, vai usar artistas para o benefício próprio. De hipótese nenhuma, nós estamos já a criar esse partido para ganharmos, aproveitarmos do suor da população, aproveitarmos do suor dos artistas para nossos intentos. É isso que falta no moçambicano. Boa parte dos moçambicanos lutam para si, não pelos outros. Então, estou a dizer, esse movimento se juntam pessoas. Mas, o que eu estou a dizer agora, nós pessoas estamos a pagar as despesas do partido com dinheiro próprio. Não recebemos ajuda de ninguém. Infelizmente, o que acontece, as pessoas estão a esperar que o movimento chegue ao poder ou tem os números milionários de pessoas daí para dirigir. Mas essa luta não é assim. Nós não podemos ser covardes diante dos problemas do país. Esperar que o outro faça, esperar que o Denmark se vá criar um estúdio para ajudar artistas. As pessoas sempre nunca se colocam na dianteira. Sempre querem esperar que o outro façam para aproveitar. Por isso, nós não nos associamos aos outros partidos, porque descobrimos que os interesses pessoais estão acima dos interesses da coletividade. E nós não podemos nos aliar a esse tipo de movimento. Estaríamos a defraudar aquilo que é a vontade da população. Estaríamos do lado do diabo. Na gíria popular, diz-se que em Moçambique não há oposição, que todos são farinhas no mesmo saco. Qual é a fundamentação em relação a esse aspecto? Ou melhor, acredita-se que em Moçambique não há oposição? Qual é o papel da oposição?